Câmara dos Deputados aprova um projeto que criminaliza a criação ou a divulgação de imagens de nudes e aquelas nudes feitas a partir de inteligência artificial. Adriano Oliveira. Vai para o Senado um projeto que criminaliza a criação ou divulgação de nudes gerados por inteligência artificial. O texto foi aprovado nesta quinta-feira em votação simbólica na Câmara dos Deputados. O projeto de autoria da deputada federal Érica Cocay fixa pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa para quem criar ou divulgar montagens ou modificação que tenham como objetivo incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual, inclusive com vídeo de uso de inteligência artificial, áudio ou fotografia. Conforme texto, estão submetidas as mesmas penas que em produzir, fotografar, filmar ou registrar em locais públicos ou privados sem autorização partes íntimas do corpo da vítima, mesmo que ela faça uso de roupas íntimas. Ainda de acordo com o que foi aprovado na Câmara, seria incluído no Código Penal a divulgação de imagens que contenham cenas de estupro ou de estupro de vulnerável ou que façam apologia à prática. Essas serão punidas com penas de 2 a 6 anos de prisão, se o fato não configurar em crime mais grave.